Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês, mês de julho, vamos falar da nossa carteira ESD, uma das principais carteiras do banco. E se você quer estar atualizado e saber sempre das nossas novidades, mais especificamente da carteira ESD, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Bom pessoal, e agora vamos falar um pouquinho da carteira de julho. E aí Rafa, tudo bem? Tudo jóia e com você. Também. Bom, acho que a gente fez já algumas mudanças, né Rafa? Na verdade a gente vem fazendo algumas mudanças, a carteira de junho a gente mudou bastante, não só ESD, TenCin, Small Caps, a de dividendos, a gente fez bastante mudança. Nesse mês não poderia ser diferente, a gente fez duas mudanças mais relevantes, né? A entrada de Santos Brasil e também de Equatorial, né Rafa? E aí as empresas que saíram foram Horizon, Horizon e Vibra. E bom, fala um pouquinho do que que guiou, principalmente no aspecto ESD dessas duas mudanças, Rafa. Tá jóia, então essa é uma carteira ESD, então a gente está focando em empresas que tenham de alguma forma boas práticas ambientais sociais de governança e a gente sempre traz um pouquinho porque que a gente entende que essas empresas são bons calls de ESD. Então, em primeiro lugar, Equatorial, eles têm uma meta muito clara que está olhando para a questão ambiental, principalmente descarbonização, eficiência energética, eles também olham para o viés social dos funcionários, das comunidades próximas e eles também têm um olhar bastante grande com governança puxando pela agenda de inovação. Acho que três ações aqui que Equatorial tem se destacado nos últimos anos, eles têm focado bastante na aquisição, no M&A de empresas voltadas para eficiência energética e geração renovável. Além disso, na parte de social, eles, poxa, têm muitos clientes, têm uma preocupação grande em dar o melhor atendimento possível para os clientes, então eles, além de terem um canal, que é o canal tradicional, eles têm um canal de atendimento digital que quer suportar e ajudar mais de 27 milhões de clientes. E, por fim, eles também têm um programa bem legal de engajamento com comunidade, eles atuam bastante na região nordeste do Brasil. E qual é a ideia? Ajudar as comunidades que fazem uso da energia a terem uma educação mais voltada para a sustentabilidade e uso seguro e responsável de energia. Também tem uma parte bem importante de educação para que se use a energia de forma mais eficiente. E aí, com relação a Santos Brasil, eles têm várias metas de curto prazo, até 2024, de diminuir a sua pegada ambiental, então eles estão focando em diminuir as emissões de carbono, diminuir o consumo de água, diminuir a geração de resíduos. E, na parte de governança bem forte, eles têm 100% dos conselheiros independentes no conselho de administração. Então, essas são duas mudanças que a gente fez e a gente explicou um pouquinho por que a gente acredita que eles são bons calls de ISD. Pô, excelente, Rafa. E acho que é bem legal ressaltar que a carteira, a gente tenta juntar os dois aspectos, tanto o ISD quanto as melhores oportunidades que a gente vê no momento atual. E, do lado operacional das companhias e de valuation, a gente enxerga um ótimo momento para o Equatorial, principalmente por conta do valuation. A gente enxerga uma TIR bastante atraente para o papel, de 9,4%. Enquanto para Santos Brasil, a gente vê uma dinâmica muito boa no Porto de Santos, principalmente relacionada à precificação das cargas, uma precificação logística melhor aqui. Então, por isso a gente fez essas duas trocas, a gente tirou Vibra, tirou Horizon, também são players domésticos. Então, no atual ambiente brasileiro, a gente acha que tem uma dinâmica muito boa para esses papéis. Rafa, acho que é isso, né? É isso. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.